Praticar em qualquer lugar, não tem problema de lugar onde você esteja, só tem um obstáculo. Tendo obstáculo você consegue fazer o lepacu. Até se não tiver obstáculo, por exemplo, uma pracinha, um campo de areia, não tem muito obstáculo, mas a gente tira da cabeça o obstáculo e faz o movimento. Pode dar um mortal, um salto, um enrolamento na areia que não vai machucar. A gente pratica tudo em qualquer lugar, em qualquer forma possível. A gente não tem muito, como posso falar, apreço ao lugar. Não ficar muito preso ao mesmo lugar. Então a gente faz em qualquer lugar. A gente tá passeando, viu que tá um lugar bom pra fazer, a gente vai lá e faz. E as pessoas que fazem, algumas pessoas são amigos, outras pessoas é conhecido, outras pessoas a gente nem conhece, mas a gente ouviu já falar. O lepacu tá pelo mundo inteiro, só que algumas pessoas não tem sintonia com as outras. A gente só vê, a gente vê, a gente pode ver o quê? Vídeos na internet da pessoa que tá fazendo, pode ver, falar, ter o contato pela internet, mas conhecer a pessoa realmente, algumas vezes é quase impossível. Ela pode morar em outro país, de bem longe, e a gente tá aqui. É quase impossível ver a pessoa que faz a amiga da gente e não poder ir visitar. É só poder conversar, nem ver o rosto. Praticar pacu é meio que uma disciplina. Tem que chegar, ver o que vai fazer, testar, depois praticar, tem que ter respeito pelas pessoas, porque você não pode chegar. Assim, até pros amigos, faz um obstáculo, tem que pedir com a educação, não pode chegar e falar assim, faz uma coisa ali pra mim, tá? Depois eu dou um jeito lá pra conversar contigo. Tem que chegar a ter respeito. Tem que ter... Isso dá uma forma de... Isso é meio que uma modalidade que dá muita... Uma prática de saúde. Porque isso dá uma liberdade pra gente. A gente pode ver o mundo de forma diferente. Por exemplo, podemos fazer vários saltos. Podemos pular de vários lugares, subir onde que a gente quer. A gente não liga se os outros falam que é estranho, é esquisito. É a nossa diversão. A gente, às vezes, pensa que isso é errado, que algumas pessoas pensam que a gente é algum ladrão, mas não é não. É por causa que algumas coisas a gente precisa fazer. A gente faz, mas perde permissão primeiro. Algumas pessoas acham que é meio errado. Acham que se for uma pessoa de mau caráter, que tá praticando, tá pensando que vai roubar alguém. Mas isso faz que a gente se sinta mal. Porque não é o que a gente pratica e nem o que é pra ser praticado nesse esporte. Não é pra roubar, nem fazer mal às pessoas. É pra você se sentir bem consigo mesmo e em paz interior. Antes de praticar esportes, esse negócio, eu tinha um problema, eu tinha bronquite. Aí era muito difícil pra mim. Eu sentia falta, de vez em quando dava aquela falta de ar num lugar muito fechado. Depois que eu comecei a praticar esporte, de ipaku, assim, meio que a capacidade do pulmão melhorou. Então o respiro me dá a melhor condição pra respirar hoje em dia. Aí eu não sinto tanta falta de ar. Quando eu tô correndo, eu fico um tempão, fico um tempão, gosto pra caramba. Assim, eu faço uma coisa que me deixa alegre, que me deixa feliz, que nem a natação. Fico de ipaku, faço isso, ainda me sinto bem. Fico feliz e me deixo com saúde. Mas ipaku é uma arte de saúde, como que ele falou. Só que a gente chega até o nosso limite. Conseguimos superar o nosso medo, a gente consegue superar o nosso medo, vence nossos limites e ganha muito mais condição física e mental. A gente perde nossos medos. Fico feliz e ganha muito mais condição física. Eu sou o Álvaro. Eu sou o Álvaro. Já acabou? Tá? Bora. Tchau. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.